E o Tom Tosta, que é membro do canal, ele já faz logo a primeira pergunta da noite. Chico, você pode falar sobre as diferenças das tecnologias de freios disponíveis no mercado e os pontos positivos e negativos de cada uma? Cara, eu vou tentar falar dos dois, os dois principais. O freio CBS, que é um freio combinado, que a indústria inventou esse freio para não ter que colocar freio ABS em todas as motos. Então, a partir de 2014, foi o período obrigatório. O CONTRAN torna obrigatório o sistema ABS ou CBS no freio de moto nova. E está aqui a matéria do Autosport, do dia 9 de dezembro de 2014. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determinou em resolução publicada nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014, que motos deverão sair de fábrica com sistema auxiliar de frenagem. Eles serão exigidos de forma escalonada a partir de 2016. Então, a lei foi publicada no dia 9 de dezembro de 2014 e a partir de 2016 é que foi aplicada. Então, só em 2016. Primeiro para 10% das motocicletas novas, até 2019 chegarão a 100%. E aí vem aqui, as motos novas que têm menos de 300 cilindradas, poderão ser equipadas com freio ABS, como o dos carros, que evita o travamento das rodas, ou com o CBS, que é o Combined Braking System, né? É freio combinado, sistema de freio combinado, que distribui proporcionalmente a força de frenagem para as duas rodas, a fim de garantir uma desaceleração rápida e segura. Isso é mentira, tá? Mas eu explico já já. Para motos com mais de 300 cilindradas, será obrigatório o uso do ABS. Em motos de alta cilindrada, o sistema de freio ABS já está presente na maioria dos modelos. BMW, Harley Davidson, Ducati, Triumph, possuem ABS em toda a sua linha vendida no Brasil. E aí aqui explica o que é o ABS. O ABS é o Anti-Lock Braking System, sistema anti-travamento de freios em português. Obrigatório desde janeiro deste ano para carros novos, ou seja, para carros. Obrigatório a partir de 2014. Por isso que alguns carros saíram de linha, né? Na época, Kombi, Celta. Alguns desses carros simplesmente eles tiraram de linha porque era inviável colocar. Inviável em relação ao custo, né? Colocar o freio ABS. E aí continuando. Impede que as rodas travem na frenagem brusca. Para o especialista de motos, tal, fulano de tal, testes em piso seco e condições de pavimentação ideal que comparam os espaços de frenagem de uma moto dotada de ABS e outra sem e com piloto habilidoso no guidão, não resultam em grande diferença. Contudo, a situação muda de figura se atrás do guidão estiver alguém inexperiente e ou nem tão hábil e principalmente se o chão estiver molhado. Eu não concordo com isso, tá? Porque mesmo sendo piloto... Isso é uma conversa que eu não gostei desse papo aí. Porque, cara, independe se o piloto é experiente ou inexperiente. Vai chegar uma hora que esse piloto experiente pode cometer um erro. E aí sem o freio ABS pode ser também a diferença entre a vida e a não vida. Essa é a minha opinião, tá? E até estranho um especialista em motos, ainda bem que eu não citei o nome, pra me falar uma groselha dessa. Mas tá bom. O ABS permite frear a moto sem que a roda traseira levante. Ao acioná-lo, a alavanca do freio ou o próprio pedal podem trepidar, o que é normal. Isso acontece no carro, acontece na moto, tá? Vocês percebem que trepida mesmo. Que é exatamente o sistema pinçando e evitando o travamento da roda. E o que é o freio combinado? CBS é a sigla em inglês Combined Braking System. Freio. Sistema de freio combinado. É mais barato e também diferente do ABS. Enquanto os freios tradicionais existem acionadores independentes pra frear a roda da frente, manete direito e a traseira, que é o pedal, o sistema combinado reparte a força de atuação entre os dois eixos, dianteiro e traseiro. A ideia do CBS é corrigir o mau hábito... Isso é uma mentira, tá, gente? Eu vou ler aqui, mas é uma mentira. É corrigir o mau hábito dos motociclistas de usar o freio somente traseiro, quando o ideal é acionar os dois, já que a maior parte do poder de frenagem de uma motocicleta está na dianteira. Com o sistema, a moto consegue parar antes. Tudo isso é uma mentira que eu vou ler agora, tá? O acionamento do freio combinado ocorre de maneira progressiva. É necessário pressionar o pedal com força, utilizando todo o seu curso pra entrar em ação a frenagem na roda dianteira. Com um leve estoque sobre o pedal, a força fica apenas na roda traseira. O calendário de adoção, segundo a resolução 509 do CONTRAN, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, 10% da produção ou importação de motos, a partir de 1º de janeiro de 2017, 30%, 1º de janeiro de 2018, 60% e 1º de janeiro de 2019, 100% das motos. Então, desde 2019, nós temos 100% das motos operando com freio combinado, obrigatório, a partir das motos de qualquer cilindrada e a partir de 300 cilindradas é obrigatório a adoção do freio ABS. Então, quando vocês percebem que a Honda coloca nas suas motos de maior cilindrada ABS, ali é pura conversa fiada pra poder justificar o preço, dizendo que não, porque tem ABS, mas é obrigatório. Então, é desnecessário quando vocês veem a tabela de preço da Honda colocando CB650R ABS. Não precisa. É lei. Se tirar o ABS e colocar o ABS ali no nomezinho, não faz diferença nenhuma, porque eles não podem tirar o ABS. É lei. E aí, só pra fechar a matéria, custo da moto. Para a associação dos fabricantes à Abraciclo, a indústria brasileira já tem capacidade de se adequar à exigência. Esta novidade trará mais segurança aos usuários. Mentira. Só o ABS, né? Mas a outra parte não. A norma é similar à existente na Europa, diz o diretor executivo José Fulano de Tal. Ele afirmou que ainda é cedo para saber o impacto da exigência desses equipamentos nos preços das motos. Isso aí em 2014. Segundo a Honda, que detém 80,4%. Na época, tinha 80,4%. Quanto é que ela tem hoje? 72%. Eu vou ser mais específico aqui. Fechou 2023 com... Presta atenção. Vou ver pra vocês depois falarem que eu não sei dos números. Tá aqui, ó. A Honda fechou com 72,47%. E em 2014, dezembro de 2014, eles tinham 80,4% do mercado. Olha quanto perdeu, hein? É, e é projeto ribanceira a cada ano que passa. A Honda que detém, na época, em 2014, 80,4% do mercado brasileiro de motocicletas, a diferença de valor de uma moto com e outra sem ABS é de cerca de R$ 1.500. Recentemente, a montadora japonesa lançou a versão da CG-150, moto mais vendida do país, com o CBS. Na época, era a CG-150. E o primeiro modelo da moto de baixa cilindrada com sistema e o preço do modelo, com esse item, aumentou R$ 180. Outros tempos, né? Outros tempos. Inclusive, pra dona Honda, que detinha aí de 80,4% do mercado. E aí, só pra fechar o raciocínio, o freio CBS, ele foi um enjambro, uma gambiarra feita pela indústria, pela Abraciclo, pra poder se adequar. Então, a Abraciclo, ela negociou com o governo pra se adequar com essa lei, essa resolução, na realidade, do CONTRAN. E essa resolução, ela exigia o ABS. Então, eles fizeram assim, ó, pra gente não ter que aumentar os custos das motos e colocar ABS em todas, que foi assim feito com os carros, tá? Carro não tem esse negócio de freio combinado. Carro é ABS em todos os carros, ponto final. Então, já a indústria de moto, que deveria ter mais segurança, porque moto é um veículo milhões de vezes, eu não tô falando 10, 15 vezes, milhões de vezes mais perigoso do que um carro, deveria ter mais, o governo deveria exigir mais segurança, porque isso diminui, inclusive, o impacto nos cofres públicos, quando a gente tem os gastos com a saúde pública, principalmente causada pelos motociclistas que se acidentam. Então, pra vocês verem as incongruências do governo e como ele se submete às pressões da indústria. E uma pressão completamente insana. Então, eles fizeram um combinadinho, um ajeitadinho, que eles fariam a implementação, que nada mais é do que uma série de conexões entre os freios traseiro e dianteiro, que divide essa frenagem. E eles justificam que isso seria uma forma de obrigar o motociclista a usar mais o freio dianteiro. Só que o que que isso causou? Mais acidentes. Isso gerou muito mais acidentes. E os motociclistas hoje, a grande maioria dos profissionais, da moto profissional, eles desabilitam, porque salvam a vida deles. Então, o freio combinado, ao invés de diminuir os acidentes, aumentou a quantidade de acidentes. Porque muitas pessoas acabam um piso mais... Um piso que tenha muito detrito, sujeira ou molhado, quando você faz a frenagem, mesmo que você faça uma frenagem do freio traseiro, você vai ter a frenagem no freio dianteiro. Então, a moto derrapa. De forma involuntária. Porque ele vai usar o freio dianteiro em alguma situação que você pode estar fazendo uma curva, você pode estar pegando um piso com detrito, o piso com óleo, com sujeira, com água. Então, isso gerou mais acidentes. Então, a indústria fez um combinado com o governo da época para poder liberar isso sem obrigatoriedade de ABS em todas as motos, que era o ideal. Todas as motos, independente se fosse uma moto de 120 cilindradas, 125, 50 a qualquer outra cilindrada. Todas deveriam ter ABS. Então, essa era a ideia. E hoje, o freio CBS é comprovadamente um freio perigoso, arriscado, e que a maioria das pessoas acaba desabilitando. E foi somente um acordo, um enjambro, uma gambiarra que eles fizeram para poder não ter que gastar mais no custo operacional de cada moto e diminuir seu lucro, tendo que colocar ABS em todas as motocicletas. Essa é a verdade, tá? Eu lembro que há uns anos atrás eu apoiava o freio combinado, mas mudei de ideia, fiz o meia-culpa. Inclusive, fiz um vídeo, acho que foi assim que foi lançado, acho que foi 2017 ou foi 2018, que eu falei bem do freio combinado. Tem um vídeo aqui que eu estou falando bem, e depois eu faço um vídeo fazendo meia-culpa, dizendo que eu errei, errei feio mesmo, e desfazendo aí dessa minha ideia, completamente equivocada, e dando a real em relação ao freio combinado, que eu achava, na época, que bastava o piloto aprender a fazer a frenagem, como esse especialista também acreditava, ou acredita, que basta o piloto ter a experiência, porque tendo a experiência, beleza, o caboclo está salvo. Só que nem todo mundo consegue aplicar a experiência em situações de risco, em situações de emergência. Então, às vezes, mesmo você sendo um piloto muito experiente, você comete um erro. Mesmo assim, numa situação, pode ocorrer muita coisa que você pode cometer erros, e o freio combinado amplia essa possibilidade do erro, independente de você ser habilidoso ou não. E eu tinha esse pensamento desse mesmo especialista, eu achava que bastava o piloto ter a experiência e a habilidade, o conhecimento, mas não é assim. Não é assim. Não funciona dessa forma. Até os mais experientes, em algumas situações, eles cometem erros e eles vão para o chão com o freio combinado. E depois que eu percebi isso, eu não tinha sofrido nenhum acidente em relação ao freio combinado especificamente, mas eu percebi que não é bem assim. E a quantidade de inscritos e inscritas caindo por causa dessa desgraça, desse freio. E hoje eu sou a favor do ABS em todas as montes. mas vocês veem como a indústria, a Abraciclo junto com o governo fizeram esse acordo que prejudica, inclusive o governo, os cofres públicos e nós cidadãos que pagamos por isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.